Graça e paz, querido irmão e irmã, passando para lembrar dos nossos 40 dias no Evangelho de Mateus, praticando o grande mandamento e a grande comissão. No último domingo, tive o privilégio de ministrar a Palavra de Deus, quando falamos do propósito da vinda de Jesus, como Jesus veio para nos reconectar a Deus. Não para criar uma religião, não para criar uma igreja, mas para nos estreitar o relacionamento com Deus. Mais do que isso, veio nos trazer a paternidade de Deus. Hoje nós entendemos que somos filhos de Deus porque Jesus veio até nós. Próximo domingo, o pastor Luciano vai ministrar a respeito do chamado de Jesus. Será um tempo exponencial nas nossas vidas. Essa semana, jejum de café. Na próxima semana, jejum de pães e massas. Espero que você já tenha feito essa semana o seu ato de bondade. Ir até o vizinho, levar uma comida saborosa, levar uma sobremesa ou até um vaso de flor. E pedir a essa pessoa para te tornar conhecido um pedido de oração para que você possa orar com ele. Semana que vem, você precisará convidar alguém para estar em sua casa, para tomar um lanche, fazer uma refeição. Ou até ir até um local mais reservado para vocês conversarem um pouco e tomarem juntos um lanche e orar um pelo outro. Deus abençoe. Até domingo. Tchau.